O que é a oficina? O filme conta a história de uma menina surda chamada Camila e o dia que ela passa com um mímico no parque Laje. E eles se comunicam através da arte e da arte de cada um. A menina é desenhista e o ator é mímico, o rapaz é mímico e cada um se comunica dessa maneira. E aqui na oficina a gente está mostrando normalmente cenas do curta para as crianças e pede para eles encenarem. E a gente mostra para eles como funciona a atuação no curta-metragem, mostra como dirigir a cena. Ali atrás o Rafael, que foi o diretor de fotografia do curta, ele está reencenando uma cena com uma menina que está aqui participando da oficina. E aí ele vai pedir para ela reencenar uma cena do curta. E aí depois normalmente a gente pede para a pessoa treinar como se estivesse dirigindo a cena. Muito obrigado. Obrigado você. Jennifer TJ FRJ por um dia. Meu nome é Maria Luísa, sou repórter por um dia. Você pode me explicar sobre esses barcos? Sim, eu e Maria Luísa, tudo bem? Então, esses barcos são perfis de barcos rebocadores. Esses barcos são diretamente responsáveis por manobrar grandes embarcações nos portos. Esse tamanho de um barco é retratado por uma competição que a gente participou no mês passado, no sul do Brasil, uma competição nacional. Então, essa competição, ela abordava que as equipes desenvolvessem e construíssem embarcações com esse perfil de rebocador para as manobras que são executadas na competição. Esse é um tamanho, em escala, seria de 1 para 30. Aí a gente pega, o que seria de 1 para 30? A gente pega aqui, ele tem 1 metro de comprimento e a gente pega esse 1 metro e multiplica por 30, que dá um tamanho real da embarcação, que é um tamanho de 30 metros de comprimento. Ah, entendi. O senhor fez sozinho esses barcos? Não, essa construção desses barcos, ele foi em parceria com os alunos da universidade. O que é a equipe? A equipe aborda diversos alunos da área da Exatas, que seria o Centro de Tecnologia, que é parte do estudo das engenharias. Dentro dessas engenharias tem todas as áreas, desde a engenharia naval, que é responsável para a construção das embarcações, projetos de casco, projetos de leme, de hélice e toda a conformidade de projetos de uma embarcação real. E as outras engenharias, como mecânica, engenharia elétrica, engenharia de automação. Mas se botar na água, ele vai afundar ou ele vai andar sozinho? Ele vai navegar, e se você quiser a gente pode colocar um na água agora e você vai pilotar. O que você me diz? Pode ser. Aceita esse desafio? Agora a gente vai ver o barco em ação. É, agora a gente vai colocar o barco na água, nós estamos com a piloto, a Jennifer. Ela exibe o piloto, aí você já pode comandar o barco. Agora está com você. Lá vai o meu amor Lá vai meu amorzinho Lá vai o meu amor Lá vai meu amorzinho Remando, remando Remando no barquinho Remando, remando Remando no barquinho Lá vai o meu amor Lá vai meu amorzinho Lá vai, lá vai, lá vai Lá vai meu amor Lá vai meu amorzinho Meu amorzinho Remando, remando Remando no barquinho Remando, remando Remando no barquinho Não há quem não tenha paixão De um amor que foi embora Maria Luísa no TJ UFRJ por um dia